Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é com muita satisfação que eu cumprimento a todos e principalmente com a alegria de podermos abrir mais uma lição e estudarmos todos juntos. Vamos neste momento pedir ao Senhor que nos abençoe durante este estudo, ao abrir a sua palavra. Santo Deus, nos abençoe, nos guarde, nos proteja, encha-nos do conhecimento do teu reino. Ao abrirmos a tua palavra, que encontremos corações sábios dirigidos por ti. Suplicamos essas bênçãos agradecidas. Em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje, a quinta lição deste trimestre, as bênçãos dos justos. O tema de abertura encontramos em Provérbio 10, verso 6. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos perversos mora a violência. Todo justo em Cristo se torna uma bênção ambulante. Do contrário, é verdadeiro quanto ao ímpio. Veremos o decorrer dessa lição, dessa semana, que vale a pena ser justo. E jamais vale a pena ser ímpio. O segundo tema, a justiça é holística. Ou seja, é total, é plena, não é meia boca, não é quebra galho. Para o justo, é sempre uma bênção. A justiça. Sempre. Porque ele é justo. E Deus é com ele. Mas para o ímpio, a justiça sai de baixo. O dedo de Deus pesa sobre ele. É uma questão de tempo. É tão interessante que o apóstolo Paulo, já contemporâneo, logo após os dias de Cristo, a sua ascensão, Paulo, nos seus escritos, lá em Romanos, capítulo 12, no verso 19, ele cita, inclusive, Provérbios, capítulo 24, o verso 29, e Provérbios 25, 21, que trata sobre a vingança divina. Deus pedindo para deixar a vingança com ele. Porque não é para nós nos vingarmos, fazer justiça com as próprias mãos. Deixa com Deus. sai de baixo, ímpio. Sai de baixo. A chuva de pedra é terrível para o ímpio. A sétima praga, inclusive, é uma prova disso no Apocalipse. Chuva de pedra de quase 30 quilos, que vai arrasar com tudo que o homem construiu. Imagine com o ímpio. E a vida toda, o tempo todo, o ímpio está debaixo de chuva, de pedra, mais cedo ou mais tarde. A justiça de Deus não falta. Terceiro tema, a boca dos justos. Interessante. A premissa básica é crucial. Nossas palavras são muito poderosas, tanto para o bem quanto para o mal. A língua pode ser o melhor ou o pior dom que nos foi concedido. Essa ambivalência com respeito à língua é uma das lições mais importantes de provérbios. Na verdade, a boca gera vida, mas também pode produzir morte. Se analisarmos provérbios 10, 11 a 14, podemos observar que os justos sempre têm lábios sensatos, os ímpios lábios insensatos. O justo cresce e o ímpio apodrece, será arruinado. isso é biblicamente incontestável. É questão de tempo. Não precisa desejar mal. O próprio Senhor toma as nossas dores. Tanto tomou que o Calvário é a prova disso. mas o Calvário tem um custo. Quem rejeita aquela bênção automaticamente está pedindo ou clamando que o sangue derramado no Calvário caia sobre as cabeças. como disseram os seus contemporâneos inimigos da sua própria religião naquele dia. Dos quais propinaram as testemunhas falsas para suplicarem pela crucifixão dele. A esperança dos justos. Quarto tema. Observando agora Provérbios 11 verso 3 nós podemos observar aqui o seguinte a integridade dos retos os guia mas aos pérfidos a perversidade dos ímpios e a sua mesma falsidade os destruirá. A própria falsidade do ímpio o destruirá. É um fato incontestável. É uma questão de tempo como eu já disse. se o justo é sempre guiado por Deus é fato que um dia ele estará com o menóque para sempre com o Senhor. E o ímpio se vira as costas para Deus está virando as costas para a vida porque Cristo disse eu sou caminho e a verdade é a vida. Quem vira as costas para ele decidiu ser ímpio e o ímpio vai encontrar a impiedade a maldade a morte a perversidade. tudo que ele planta a raiz dele é uma raiz pesteada tudo dele é torto do pensamento a sua conduta da sua conduta a sua alma tudo é torto porque é feito sem Deus está desconectado com a fonte da vida ele está próximo e conectado com a fonte da morte. quinto tema a verdade dos justos olhando agora para provérbios capítulo 12 forma-se um paralelo entre honestidade e mentira veja que o ímpio é uma peste e os seus conselhos são armadilhas mortais sua palavra é como risco na água o ímpio é assim porque ele se decidiu na perversidade já o justo é uma bênção uma bênção ambulante porque os seus conselhos são também livramentos para a vida a sua palavra é inabalável o justo é assim porque a sua decisão está sempre em Deus não é à toa ele é reto da sua conduta a sua alma da sua alma a sua conduta porque ele está conectado com a fonte da vida dia e noite por isso ele ora sem cessar para sempre a cada dia ele sabe que amanhece é uma nova luta colocou os pés no chão com oração você sabe que esse chão é o ringue daquele dia cada dia um adversário novo cada dia uma luta nova mas sempre em Cristo com qualquer pancada que levamos nessa vida estamos sempre dispostos a levantar porque estamos firmes na mão de Cristo como Pedro afogando não soltou da mão de Cristo e pôde andar em cima d'água pense nisso meu amado irmão pense nisso minha amada irmã sexto tema a recompensa dos justos por isso irmãos toda a escritura sagrada toda de Gênesis ao Apocalipse nos mostra como lição de vida esse paradoxo entre ser justo e ser ímpio entre decidir andar na vida e optar andar nos caminhos da morte nos caminhos do mundo a vida do ímpio ele se contenta com momentos passageiros dessa vida medíocre de pecador já o justo o tempo todo está focado na vida eterna conectados com o eterno tem consciência que seremos resgatados que seremos redimidos reincluídos de onde jamais deveríamos ter saído um dia da eternidade por isso a recompensa dos justos é líquida e certa pense nisso o sétimo tema construir na rocha ou se esborrachar na rocha não é o bastante fazer profissão de fé em Cristo e ter nosso nome registrado no rol da igreja qualquer que seja nossa profissão de nada valerá se Cristo não for revelado em obras de justiça parábola de Jesus parágrafo 312 e 313 meu querido irmão minha querida irmã nunca valeu a pena ser ímpio ser iníquo ser injusto ser justo nos permite deitar no travesseiro e dormirmos em paz levantarmos em paz não tem nenhuma campainha não tem nenhum telefonema não tem nada neste mundo que nos traga pavor porque sempre estamos a um passo a frente conectados com o Senhor o justo por mais que ele sofra por mais que ele apanhe neste mundo olha como os mártires sofreram antes de Cristo durante os dias de Cristo depois e nos nossos dias quantas pessoas ainda sofrem martírios de toda natureza injustiças de toda natureza olha conheço a experiência de um homem que juntou tudo o que ele tinha na sua vida depois dos 50 anos de idade ele queria ter um negócio mais tranquilo sem muito sufoco e decidiu comprar uma fazenda e lotear para vender os lotes e desse empreendimento abençoado por Deus poder tirar o seu sustento e se preparar para a velhice um dia ele levando um cliente para conhecer o loteamento o cliente até parente da esposa dele esse cliente por imprudência acabou batendo no carro desse empreendedor justo o carro desse empreendedor ficou muito avariado graças a Deus ninguém se feriu mas foi um prejuízo para esse empreendedor que custou praticamente um terço do valor venal do seu carro mas por incrível que pareça a imprudência do outro deveria ter proporcionado em seu coração normal o senso simples e básico de que quando a gente bate no carro de alguém nós temos que arrumar consertar o carro reparar aquele prejuízo esse homem o cliente que bateu no carro dele tinha um carro novo e tinha tirado duas caminhonetes zero há dez dias atrás uma para o filho e outra para ele ele era rico ele é um homem rico e o empreendedor isso aconteceu há um ano atrás aproximadamente nós estamos em 2015 isso aconteceu em 2013 2014 fez um ano sabe meus amados o gasto ficou todo por conta daquele empreendedor daquele lutador e que nada reclamou quando percebeu que não não seria ressarcido do prejuízo simplesmente aquele justo se calou entregou nas mãos de Deus e pediu que Deus cuidasse dessa situação o seu dinheiro já tinha acabado para lançar um empreendimento ele estava tentando vender um pouco algumas unidades a mais para poder fechar aquele empreendimento sabe meus amados irmãos Deus abençoou aquele moço o empreendedor e ele conseguiu vender as unidades que precisava para poder concluir o seu propósito justo e correto abençoado por Deus o ímpio foi embora o carro do empreendedor ficou lá teve que ser buscado com guincho 407 km de distância e um tremendo prejuízo mas ele arrumou o carro e voltou a trabalhar e está a poucos passos do pódio da vitória desse propósito que Deus o abençoou e o está abençoando e assim é com todos os justos e os ímpios que nos fazem mal o que mais podemos fazer por eles é orar por eles para que eles aprendam a nos amar para que eles aprendam com o nosso exemplo a deixar de ser ímpio e procurar ser justo e amar os justos e acima de tudo amar a Deus e serviu-lhe em espírito e em verdade porque naquele grande dia não vai ter para ninguém ou é justo e vai ao encontro com o Senhor nos ares ou é ímpio e a maldição estará sobre ele para todo o sempre que Deus nos abençoe e nos guarde meus irmãos Santo Deus toma-nos em Tuas mãos guarda-nos para a Tua honra e glória santifica-nos em Tua palavra porque a Tua palavra é a verdade e que as pessoas que praticam a impiedade alcance de Ti Senhor o senso de visão no coração que possam agir como pessoas justas deixar o caminho da impiedade e Te servir em espírito e em verdade encontrando a salvação em Ti Senhor e os justos Senhor fortaleça-os para que eles tenham o poder de Ti para serem vitoriosos a cada dia a cada luta e naquele dia serem encontrados na galeria dos campeões da fé abençoe-nos prepare-nos para o Teu reino é o que te suplicamos agradecidos em nome de Jesus amém amém